O que é que tu achas que vai acontecer quando eu tirar a venda daqui a uns sonhos? Sei lá, estou tão bem. É grande? Como é que sabes? Porque já andei a mãos de coisas. Olha, vou tirar a venda e olha lá bem à tua volta. Preparada? O que é esta gente, hein? Fica aí, fica aí. O bar do Fred. O bar do Fred. Não esqueça, rapaz, onde é que tu conheces o Fred? Os Brancos conheceu aqui. É? Então ele tem um bar e depois? O que é que acontece lá no bar? A volta vai beber uns copos. Pronto, está bem. As palavras da Raquel, dizer tudo bem. Oi. Miguel, soube. É isso que tu imagina-as? É um bocadinho diferente da televisão. Diferente em quê? Quando tu vias isto na televisão, como é que tu imagina-vas que fosse? Assim, eu sabia que era mais ou menos assim um campeão grande, mas pronto, não estava esperando, não sei, não consigo descrever. É? Então pronto, olha, agora vamos ver só os trabalhando, o que me parece. Ação! Olha, são dois chutes. O que é que achas do Manel? Achas que o Manel devia ser mais rebelde ou devia continuar galmindo? Não, agora já está bom. Preferes o Manel a Zingalmindo que o Wells? E para Raquel as surpresas nunca mais acabam. Para além de estar nos bastidores dos Morangos com açúcar, ela acabou de ser convidada para participar numa cena. É isso mesmo. Ela vai estar aqui no concerto dos Forteist, no meio do público, a bater palmas. Tomara, já entraste nos Morangos com açúcar, o que é que achas que as suas amigas vão dizer? Sei lá. Não vão acreditar, só mesmo quando virem. Tu já acreditas? Foi uma sensação inesquecível e vai ficar para ser uma acordada na minha memória. O que é que achas que as suas amigas vão dizer?